Estamos de volta onde funcionava o supermercado Big Bom Preço, no bairro do Cabula, aqui na capital da Ubaiana e o objetivo é dar segmento a mais um voo para captação de imagens da desmontagem desse empreendimento. Se você não está entendendo o que estou falando é melhor você assistir esse vídeo que aparece aí no card. Mas deixa eu explicar mesmo assim o que se passa com esse supermercado que está sendo demolido. Só que antes deixa eu me apresentar e também apresentar esse canal. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu laburo com vendas de imagem pela internet através de agências de estoques. E esse aqui é o canal VDS que é a sigla do meu projeto Viver de Estoque Fotografia. Por aqui eu dou dicas para quem quer se jogar nesse mercado extremamente lucrativo para produtores de imagens. Se você quer conhecer um pouco mais disso que estou falando então se inscreve nessa comunidade e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio desses nossos voos e tutoriais publicados por aqui mas o negócio é o seguinte o nosso voo de hoje é para dar continuidade nas imagens de demolição desse supermercado aí no bairro do cabula aqui na cidade de salvador E aqui funcionava a loja do Big Bom Preço e vai ser desmontado para dar um lugar a um outro mercado de bandeira atacadão da Helicarefour. Estamos acompanhando esse processo e já fiz o primeiro vídeo explicando isso. E agora é o segundo episódio para mostrar como está o andamento do desmonte da estrutura. E como podemos ver nas imagens a parte da frente do imóvel já tem uma mudança radical. Já foi retirado muito material. Na área onde funcionava o estacionamento do mercado estão parte da estrutura que está sendo desmontada. Mas na parte da cobertura ainda não foram feitos desmontes. Essa torre é a caixa d'água. Como podemos ver tem alguns grafites. Aí eu fico imaginando como esses caras conseguem fazer essa arte nessa altura. Podemos ver os aparelhos de ar-condicionados que ainda estão no teto da loja. Tem algumas pessoas caminhando na área de estacionamento. Imagino que nessa parte estão sendo retirada a estrutura de dentro do imóvel. Aqui tem um monte de peça do desmonte. E o objetivo do nosso canal é produzir diversos voos até a inauguração desse empreendimento. E como você pode ver vai demorar um pouco até lá. E essa é a Avenida Silveira Martins. Essa via é imensa e basicamente recebe todo o fluxo do trânsito do bairro. A frente nessa área ar-arbonizada está a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Nessa parte aqui podemos ver o Colégio São Lázaro, a padaria Hiperpão e a movimentação de trânsito no local. Podemos ver também o Colégio Vitória Regia e alguns estabelecimentos comerciais dessa região do Cabula. Detalhes dessa antena de telefonia celular e o dia hoje está lindo, bem solarado. Aproveita aí e comenta de qual cidade você está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal. E aí está o gigante que está sendo demolido em breve. Essa loja era enorme. Deixa aí nos comentários se você já entrou nesse supermercado alguma vez. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar nesse vídeo. Vou passar aqui pelas residências aqui do bairro São Gonçalo. E aqui podemos ver esses tanques gigantes da empresa baiana de água e saneamento, a Embasa. Não sei bem ao certo o que seja, mas imagino que seja uma estação de bombeamento de água para o bairro do Cabula. Se você conhece esse local, deixa aí nos comentários qual o papel dessa unidade da Embasa. Vou falar uma coisa para vocês. Essas imagens que esse Mini 2 produz são lindas, viu? Pense no equipamento fácil de pilotar. E se você está querendo comprar um drone para começar com o trabalho de imagens aéreas ou mesmo para a inspeção de áreas de difícil acesso, esse aqui é o equipamento. Lógico que tem muitas atividades que você pode desenvolver com esse equipamento. Vou deixar na descrição o link caso queira conhecer um pouco mais dessa aeronave. E se você está precisando de imagens aéreas, de uma área, de um terreno ou de um empreendimento, é só me chamar no Instagram que a gente resolve isso na hora. E aproveitando, queria dizer que essas imagens aqui do canal, eu disponibilizo para serem vendidas em diversas agências onde sou contribuidor. Agora, se você é fotógrafo ou cinegrafista e quer se jogar nesse mercado que é extremamente lucrativo, vou deixar na descrição o link com endereço de 50 agências onde você pode se cadastrar e começar a faturar em dólar com fotografias e vídeos que você vai produzir daí mesmo, da sua casa, da sua rua, da sua residência. E se você tiver imagens arquivadas no seu HD, está na hora de monetizar esse material com lucros vitalícios para você. E para você se jogar nesse mercado, que é muito, muito, muito fácil mesmo, mas se você tiver qualquer dificuldade, então assiste o meu treinamento que eu explico tudo direitinho para você começar a ganhar em dólar hoje mesmo. O link está na descrição e também por esse QR Code que está aí na tela. Qualquer dúvida, me chama no Instagram. E dá uma circulada aqui para conhecer um pouco mais dessa região que é extremamente habitável. Só vou me certificar uma coisa para você que assistiu o vídeo até aqui. Já deixou o like e já se inscreveu no canal? Rapaz, você não tem jeito mesmo, é muita cara de pau. Eu assisti o vídeo até aqui e não deixou o like para ajudar a gente. Não custa nada para você, mas para a gente aqui faz toda a diferença. Dessa forma, a plataforma reconhece esse conteúdo e encaminha para outras pessoas. Então, sapeca o like aí e se ainda não estiver inscrito, faz favor, né mestre? E como disse, era um voo rápido somente para dar continuidade na documentação da despontagem desse empreendimento. Está feito, agora é hora de voltar para o nosso Home Point. Vou deixar abaixo outros voos aqui do nosso canal, se puder assiste. Pois vou ficando por aqui, agora acabou o milho, acabou a pipoca e se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.